Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. E você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Terceira temporada do nosso podcast no ar e, como sempre, com novidade. Que novidade eu te conto. Agora a gente tem uma newsletter que sai toda segunda-feira. A newsletter basicamente vai ser esse áudio de uma forma um pouco mais sucinta para aqueles que gostam de ler e também vai ter ali no nosso e-mail alguns descontos, promoções, indicações, coisa boa para você alavancar a sua carreira. Para se inscrever é bastante simples. Basta ir no meu site paulaboarim.com, boarim com N de navio, e colocar o seu e-mail. Fácil, fácil, simples, simples e o melhor é de graça. Como o primeiro episódio dessa terceira temporada, eu trouxe um caso para a gente debater juntos, que é o seguinte, fui contratada para fazer revolução, mas meus colegas não me aceitam e meu chefe não compra as minhas brigas. É, querido ouvinte, olha o tamanho da bomba que eu selecionei para o nosso primeiro episódio da temporada. Esse dilema representa um caso clássico. Trazer uma pessoa de mercado para revolucionar, para reinventar a roda. Essa demanda que as empresas apresentam para esse novo profissional. E ele acaba sendo expurgado, exatamente esse termo. Ele é jogado para fora antes mesmo de ter a chance de fazer a menor das sugestões. E aqui eu ouso trazer um diagnóstico, faltou leitura de cenário desse profissional. E aí você do outro lado pode se perguntar, poxa Paula, você está culpando a pessoa? Não está culpando a gestão ou os colegas? Veja, culpar mesmo eu não estou culpando ninguém. Quando a gente fala de carreira, não se trata de culpa, mas de responsabilidade. E principalmente da nossa responsabilidade, do que a gente vai fazer com o que fizeram da gente. E como eu parto sempre da vida real, visão de munducão, eu preciso dizer que se você não tiver uma malícia, uma astúcia, vai rodar por ser ingênuo demais. E aqui eu vou explicar ponto a ponto da minha linha de raciocínio. Vocês sabem que eu adoro ponto a ponto, né? Entra temporada, sai temporada e eu continuo organizando a vida por bullets points. Mas vamos lá, primeiro ponto, gente. Toda vez que entra uma pessoa de fora da empresa, toda vez que uma pessoa é contratada, significa que uma pessoa de dentro não foi promovida. E partindo desse pressuposto, só por isso, já significa que a nova pessoa pode enfrentar resistência, pode enfrentar uma equipe mais fechada, mais desconfiada, mais cética, com uma certa má vontade, tá? Existia, provavelmente, alguém dentro da empresa que se sentia capaz para ocupar essa posição. E existe, portanto, uma frustração dessa pessoa e até um sentimento de lealdade dos demais em relação a ela. Então, isso vai gerar uma resistência praticamente natural. Como segundo ponto, quando as empresas contratam alguém de fora para, entre aspas, revolucionar, muitas usam essa pessoa para passar um recado ou dar uma assustada em quem está dentro. E aqui eu posso te contar o exemplo de um caso de um diretor que, quando foi anunciar para a equipe que estava vindo uma pessoa de fora, usou a seguinte frase. Nada como contratar um tubarão e colocar no alpário, assim os peixinhos nadam melhor. Bom, além de ser bem antigo esse tipo de pensamento, bem demodê esse estilo de gestão, esse gestor, ele cria, potencializa uma inimizade, uma rivalidade em relação à pessoa que vem de fora. Veja que é uma coisa que você não controla, que você talvez nem saiba, mas pode estar acontecendo. Então, por isso que é importante você ter um senso crítico quando você escuta o discurso do contratante, do gestor, que passa para você aquele cenário catastrófico de que ninguém presta, de que a empresa, todo mundo é ruim, que vai demitir todo mundo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que você tem que chegar para fazer, para acontecer. Você escuta, absorve, compreende, mas guarda certa reserva para você chegar na empresa e tirar suas próprias conclusões, para você chegar na empresa e entender exatamente a dinâmica para você chegar na empresa e para conseguir dar peso às palavras que esse gestor trouxe. Pode ser que ele seja do tipo que exagera no discurso, pode ser que ele seja uma pessoa que fala mais do que faz, mas esse é o tipo de coisa que você só percebe quando está dentro. Mas veja no exemplo desse diretor que eu acabei de citar, o quanto a fala dele gera uma antipatia e o quanto essa antipatia pode ser ainda mais potencializada se você vem de uma empresa maior ou mais bombada. Então, às vezes, a empresa está fazendo um movimento de tentar se modernizar ou tentar ser mais competitiva e ela começa a demitir pessoas que têm muito tempo de casa e contratar gente que vem da NASA, tá? Eu estou sendo irônica aqui. Não que a pessoa literalmente venha da NASA, mas é das empresas mais valorizadas e mais disputadas do mercado. Então, vem esse novo colaborador com essa pompa, com essa fama, as pessoas já têm um estereótipo ali de você. Então, é preciso tomar cuidado, especialmente nesses contextos. Como terceiro ponto, as pessoas da organização podem estar ressentidas, frustradas, seja porque você foi a pessoa contratada, seja por causa desse histórico que você não consegue acessar. O fato é que elas esperam que você não seja tão bom assim, porque isso significa que elas não são tão ruins assim. Ou que você dê o menor sinal para que elas possam, de fato, te detestar ou se fechar entre elas. E não precisa de muito para que isso aconteça, sabe? Pode ser um sinal de uma introversão da sua parte que vai ser julgado como antipatia. Pode ser uma sugestão na primeira semana que vai soar para quem está dentro como uma crítica. ou um comparativo ingênuo que você faça com a empresa anterior, que parecerá que você está se achando superior aos seus colegas. Se você desconfia do que eu estou te falando agora, talvez você nunca tenha passado por isso. Ou julgue que porque você não age assim, as pessoas não agem assim. Mas acredite, quando tudo dói, o menor das ações, a menor das atitudes, os silêncios, significa muito. E as pessoas, nesses primeiros dias de empresa, elas vão estar muito com os olhos voltados para você, justamente por conta desses pontos que eu já trouxe. Então, é nesse momento que a gente chega muito atento, muito piano, e aí eu já abro as minhas dicas e considerações de como você lida com isso. Você, pessoa que foi contratada para revolucionar, você que foi contratado com uma alta expectativa de que seu trabalho traga mudança para a empresa, você que teve, no momento da entrevista, uma série de expectativas do teu gestor, um gestor que falou que ninguém presta, que ninguém é bom, que as coisas têm que mudar. É para você que eu estou falando, tá? Dica número um, chega bem suave. Ouça, valorize quem está dentro, seja cordial, seja gentil, seja gente boa, cative os seus colegas e faça alianças, tá? Lembre-se que muitas vezes as empresas falam que querem revoluções rápidas, mas a execução, a prática, costuma ser lenta, especialmente se é uma empresa grande, com muitos processos. Às vezes, na hora da entrevista, a gestão fala super mal de um colega, fala que quer demitir, fala que quer desligar, que vai ser o mais rápido possível, e você entra com essa expectativa de que vai ser daqui um mês, dois meses, e às vezes isso demora um ano, dois anos, então escuta o que o teu gestor está te falando nesse momento, mas entre na empresa com um olhar, com um ouvido mais neutro possível, porque às vezes a gente percebe dentro da empresa que o problema que o teu gestor relata é causado por ele. Olha que interessante, isso acontece bastante, tá? Então, escute o teu gestor, mas não compre de imediato esse discurso, crie as suas próprias impressões, tenha as suas próprias análises, isso é importante. E por fim, quando a gestão não compra o seu barulho, ou seja, a gestão traz para você uma série de expectativas, desejos de mudança, fala que você tem que fazer e acontecer, mas na hora do vamos ver, na hora do confronto, na hora do conflito, a gestão simplesmente não está do teu lado, é preciso prestar atenção, talvez essa gestão esteja te usando de bucha de canhão, ou seja, te colocando na linha de frente para você se queimar no lugar dela, ou fazer o trabalho que ela deveria fazer. Ou talvez você não tenha entendido a intensidade da mudança esperada por essa gestão, ou seja, é aquela pessoa que tem um discurso mais acalorado, mais inflamado, do tipo vai com tudo, manda ver, arrasa. Mas na prática, ela age com o vai com calma, se relaciona bem com as pessoas, vai tranquilo, sem incômodo. Sabe quando o discurso não corresponde com a prática? Presta bastante atenção, tá? Se a tua gestão não compra teu barulho, se a tua gestão não compra as tuas brigas, tem coisa muito errada. De novo, ou tá te usando como bucha de canhão, ou você não entendeu a intensidade na prática do que é gestão. Espera de você! Para fechar esse episódio, anota essa frase para nunca mais esquecer. Não existe mudança possível dentro de uma organização se as pessoas não estão com você. Agora me conta, você já viveu isso na pele? Você já viu isso acontecer? Eu quero saber! Compartilha comigo nas redes sociais e principalmente compartilha esse episódio para as pessoas saberem que a gente está com temporada nova, se cadastra na newsletter, compartilha com quem você ama e quer ver crescer. Te encontro na próxima semana. Até lá!